Olá, Montes Claros, Minas Gerais, Brasil, Mundo, boa tarde. Está entrando no ar ao vivo mais uma edição do nosso momento esportivo com as seguintes manchetes. Escola de Futebol da Unimontes comemora 10 anos. Nós fomos lá e você vai conferir tudo aqui com exclusividade no nosso momento esportivo. Saiu a tabela triangular do Campeonato Mineiro de Futebol. O Norte já sabe com quem vai jogar e que dia vai jogar. Vai folgar e você vai ficar sabendo também aqui no nosso momento esportivo. Também estamos recebendo aqui no nosso estúdio o jornalista Cristiano Gilvão. Acabou de chegar do exterior, é nosso convidado. Vai bater um papo conosco e vai fazer uma análise do Norte, dos esportes de Montes Claros, do Campeonato Mineiro e também de Cruzeiro e Atlético. Cruzeiro vence 100% no Mineiral. E você vai conferir o gol e os detalhes aqui no nosso momento esportivo. Atlético Mineiro vence o Internacional no finalzinho, no apagar das luzes. E você vai conferir tudo aqui no nosso momento esportivo. América Mineiro, América Vôlei renova com o Líbero e você fica sabendo também agora. Essas e outras notícias, agora. Momento Esportivo, 15 anos no ar, dedicados ao esporte local e regional. Aqui você fica sabendo de tudo o que acontece em Montes Claros, no Brasil e no mundo. A partir de agora você já pode mandar suas mensagens, suas perguntas no nosso chat aqui no YouTube Momento Esportivo 20. Aproveita e faz um like, né? Se inscreva em nosso canal para aumentar os nossos seguidores. 1 milhão e 100 mil visualizações está no nosso canal. Gente, é uma grata satisfação nós estamos recebendo aqui hoje. meu amigo Cristiano Gilvão. Acabou de chegar da Dinamarca. O cara está cansado ainda, né? Cara, seja bem-vindo, irmão. Pega aqui na sua mão, velho. Seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Esse aqui tem 15 anos. Você tem história aqui, cara. Graças ao talento e o trabalho seu que tem nos ajudado também, cara. Muito obrigado por tudo. Seja bem-vindo à nossa terra novamente. Obrigado de quê, cara? Amizade, a gente não precisa agradecer, não. E de volta, né? Momento Esportivo. Ao vivo e a cores. E com cabelo um pouquinho diferente, né? Dos primeiros programas. Cabelinho preto, né? Pois é. Mas estamos aí, Rubão. Estamos de volta, Montes Claros, né? Voltamos agora definitivo. E volta ao sertão, né, cara? Volta à terra. Isso é muito bom, muito bacana. Cristiano, nesse tempo fora o coração cortou um pouquinho, né, cara? É, as coisas são bem diferentes, né? Do nosso dia a dia, os costumes, língua, culinária, né? Enfim, a cultura, clima principalmente. Mas faz parte, cara. É um aprendizado muito bom. Recomendo quem tem a oportunidade de poder vivenciar alguma experiência fora do Brasil. Mas estamos de volta aí. Estamos firme e forte. E de lá podemos acompanhar muita coisa, né, Rubão? Acompanhar muita coisa sobre esportes aqui. Você fez tudo de lá de fora, né? Você fez tudo. Dentro do possível. Soltava detalhes, matérias que poucos fizeram. Dentro do possível, né? E agora vamos voltar a acompanhar mais de pertinho, a galera inteira, né? Os demais esportes que a gente não pode acompanhar tão bem, por questão de fuso horário. É mesmo porque não tem transmissão, né? Não tem um noticiário mais amplo, né? É, mas o que você fez lá é de tirar o chapéu. Fazia matérias com números, com detalhes. Está lá no Twitter aí, no X, né? É blogo de veneta.com, né? Agora é X, né? X, né? X, né? X, né? X, né? X, né? X, fica valendo. A gente nem sabe o que é X. Você tem que falar X porque tem... É dificuldade. Mas está lá no blog dele, lá, matérias completíssimas. Tudo Sobre o Norte. Falando sobre o Norte, Maurício, se puder mostrar aí. Saiu a tabela do triangular, né? Triangular, são duas chaves de triangular, né? Mudaram o regulamento, né? Mudou o regulamento agora. Triangular, duas chaves, né? Turno e retorno, campeão de cada chave, sobra a primeira divisão. Você acompanhou bem, Cristiano. Você fez números bacanas. Está no blog dele lá, está aí a tabela do Norte, que tinha que ser a gente comentar. Pois é, Rubão. Eu, mesmo de longe, eu gostei muito dessa iniciativa da Federação Mineira, da Rede Minas, né? O pessoal lá, o André Cristino, o Sulimar, o Toscana, a equipe de lá, que teve essa iniciativa de prorrogar por mais um ano a transmissão do Campeonato Mineiro do Módulo 2. E aí que está, né? O mundo virtual leva isso para você do outro lado do mundo, literalmente. E dos Jogos do Norte, eu só não tive a oportunidade de acompanhar mesmo a transmissão do jogo contra o RT e contra o Mamoré, que foram lá em Patos de Minas e a transmissão, ela não foi aberta, né? Mas, se acompanhando pelo rádio, acompanhando com os colegas de imprensa, o feedback dos colegas de imprensa, você tem a dimensão de como foi, né? A campanha do Norte, como é que foi o andamento das coisas, né? E o Norte realmente fez uma campanha muito acima da média do campeonato, classificou com 3, 4 rodadas de antecipação, né? Com o pé nas costas, porque ganhou todos os jogos em casa, né? Foi o único que teve esse privilégio de ganhar todos os jogos em casa. Mas, por outro lado, também foi o que mais perdeu como visitante. No campeonato inteiro, quem mais perdeu como visitante foi o Norte. Acho que só ganhou duas, né? Não, ele ganhou um jogo só contra o Boa Esporte. É. Que foi rebaixado. Então, mas agora zerou tudo, né, cara? Um campeonato totalmente diferente agora, um campeonato de tiro curto. E o Norte já folga na primeira rodada e tem a obrigação de... No segunda rodada, tem que ganhar fora de casa para poder continuar na briga pelo acesso, né? Vamos falar mais na frente sobre o Norte. A gente tem uns números aqui também para poder... Vamos. O Alexandre Caribeque, daqui a pouco a gente vai falar também. Ou a gente vai falar agora, Maurício? Vamos falar agora, né, 10 anos da Escola de Futebol da Unimontes. O Alexandre Caribeque está aqui, ó, professor. Bom dia, irmão, grande Gilvan. Bom ter você de volta, meu amigo. A imprensa de Montes Claros agradece. Aí tem outra aqui. Ana Maria Barbosa. Um convidado de luxo. Máximo orgulho de um dos maiores jornalistas que eu conheço. Minha fonte de inspiração diária. Meu amigo e meu compadre. Bem-vindo de volta. Amamos você. Que bom. Que bom, Ana Maria. Ana, Ana, não tem nem palavras. A amizade nossa de muito tempo, né? De criação de filhos, né? E Caribeque foi um amigo, diria, um irmão, né? Que a universidade me deu, a Unimontes. O cara batalhador, o cara do bem, o cara correto, sabe? O cara que pensa mesmo no próximo. Pensa no crescimento das pessoas, né? É um cara que a gente costuma falar, né? Tem um coração maior do que o peito, né? É, verdade. Grande abraço. Daqui a pouco vocês vão ver a emoção. Vamos encontrar com ele. Vocês vão ver a emoção que foi lá nos 10 anos. A gente foi homenageado lá também. O Rodolfo Silva também está mandando um abraço para você. Fala que você é querido. Rodolfo é um cara também fora da curva, né? Um cara que tem um legado, tem uma dedicação, né? Cara, o esporte tem essas... A gente vê, né? Do outro lado do mundo, como é que é? A mesma das pessoas tirarem quase que da própria boca para poder fazer a coisa acontecer, sabe? Então, lá também tem isso. É verdade. Olha, vamos falar do campeonato de futsal infantil do Maximim? Garotada de 5 a 12 anos. Gente, está um espetáculo. Vamos ver agora. Teve um garoto que ele fez um golaço ontem. Tem uma menininha também lá. É fera. E a gente vai mostrar agora, né, Maurício? Vamos mostrar um pouco lá. Campeonato de futebol infantil que acaba dia 7. Está chegando à fase final. Vamos lá. Saiu o goleiro e bateu. E gol! Do artilheiro! Antônio Henrique foi para os braços da família. Artilheiro da noite, 4 gols. Olha lá, gol! Segundo dela! 2 para a Criarte, 2 dela. Giovana, 2 gols dela. Golaço! Golaço de cabeça do garoto! André, agora 3 para a Confiboi. 1 para a Francia Alta. Final de jogo, um dos craques do jogo. André, como é que você fez gol hoje? Como é que foi? Descreve o momento. É, meu colega, Heitor, cruzou, né? Aí, sobrou ela no segundo pau. Pulei e cabecei assim e foi no gol. Certo. Aí, galera, vocês viram os melhores momentos aí. Lembrando que, nesse final de semana, nós teremos a semifinais da categoria hipercênio do futebol do Maxime. O Maxime fez uma coisa diferente agora, hipercênio. Hipercênio é o quê? 90 anos, cara? 60 anos para frente. Olha lá, galera lá. Você está doido, cara. E, se você quer saber, é o maior número de times inscritos. Dez equipes. Ô, Rubão, hoje o pessoal está envelhecendo com qualidade, cara. Olha lá, está na semifinal. Olha lá, outra escola Coração de Jesus, Ferro Minas, Geralcá, consta no Instituto Humana e Contabilidade, Chars Caldeira. Na outra semifinal, nós teremos escala Contabilidade Nordeste, Ferro Norte, JR Vidros. E, depois, nós teremos Ultramed contra Grupo Felício barra Max Sistema. O pessoal hoje está envelhecendo com qualidade, cara. Todo mundo preocupado com... Você chega no Maxime e olha lá, o pessoal... Eu joguei... A gente acha que o pessoal... Tem uns gols bacanas lá que a gente fez. A gente vê o pessoal correndo e fica preocupado. Porque o cara não tem mesmo a mesma disposição que tinha antigamente. Mas como é que é? Dois tem de cinco? Nada. Vinte... Joga muito. Tem muitos gols bonitos lá, ué. Esse craque lá. Eu sei disso, eu sei disso. Vinte, trinta minutos cada tempo e muita gente jogando. Então, no domingo, teremos já definir o semifinalista das outras categorias. Categorias, que é sênio e super sênio. E agora só falta essa. E no dia sete, nós teremos as finais. E uma novidade, esse ano, a festa vai ser no dia doze. O encerramento geral. O encerramento geral. A noite, encerra o jogo dia sete. Dia doze, a festa com entrega de premiação, com bandas. Muito legal, cara. Muito diferente. Acho legal. O pessoal estava pedindo isso há muito tempo e a galera, a diretoria, atendeu. A gente vai para o intervalo, mas antes de ir para o intervalo, vou falar aqui o Natan Saqueto Madureira. Está mandando um abraço para você aqui. Referência do jornalismo esportivo mineiro. Natan, Rodolfo, Alain Rabelo, o pessoal que deu um sinal de vida aqui. Cara, são todos abnegados pela essência do futebol, mas o futebol do interior, cara. Futebol raiz do futebol mineiro. Natan com Vila, o Alain com Tupi, que sofreu para danar, né, Alain? Mas, assim, o trabalho dos caras, assim, essencial. O Rodolfo nem se fala, um cara caprichoso de saber informação, de trocar figurinha, de pedir opinião, sabe? Ô, cara, assim, grandes amigos que a gente vai conquistando, assim, né? A cobertura do Módulo 2, viu? Então, segurei que a gente vai para o intervalo, pode continuar mandando suas mensagens que a gente vai ler. No próximo bloco a gente vai mostrar como que foi a festa de 10 anos da Escola de Futebol da Unimontes. Momento Esportivo, 15 anos no ar. Viva momentos de alegria e diversão num dos maiores clubes de Minas Gerais. Max Min Club, tradição e modernidade num só espaço. Área verde, quadras, parque aquático, uma exuberante lagoa com cascata ornamental e muito mais. Bem pertinho de você. Uma estrutura surpreendente para encantar toda a sua família. Max Min Club, o máximo prazer nos mínimos detalhes. Max Min Club, o máximo prazer nos mínimos detalhes. E aí, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. O Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui. .net 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 .net